Esse é o Ancaps, e nós vamos falar sobre a pena de prisão que não é pena de prisão aqui do Luciano Hang. A esquerda tá falando aqui, a mídia tradicional socialista tá falando que não, que o Luciano Hang foi condenado à prisão e vai ser preso porque chamou um arquiteto lá de esquerda opata e não sei o que lá. Não, ele não vai ser preso. Como eu já falei pra vocês inúmeras vezes aqui, os crimes de injúria calando de informação, é muito difícil alguém ser preso por isso. Ele foi condenado, sim, a um ano e três meses, mas isso se converte em penas restritivas de direito, que no caso dele aqui é o pagamento de uma multa. Tá escrito aqui, a sentença estabeleceu pena de um ano e quatro meses de reclusão, além de quatro meses de detenção, ambas em regime aberto. Contudo, essas penas foram convertidas em prestação de serviço comunitário, pagamento de indenização de 35 mil reais, uma grana, 40 mil reais isso aqui, ao rapaz que teria sido ofendido por ele, né? Bom, é um absurdo isso daqui, mas vamos entender essa história aqui, porque eu acho que tem umas lições importantes aqui. Essa notícia foi sugerida por piolho da barba do Peter, três pratos de trigo para três tigres tristes e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? A mídia inteira está falando isso, está vendo? O Luciano Hang foi condenado. Eles não gostam do Luciano Hang, né? Por algum motivo não gostam dele. E lógico, querem dar aquela lição tradicional para os bolsonaristas, está vendo? Você chamar, xingar os outros de esquerda opata, mandar os outros ir para Cuba, você pode ser punido, né? Criminalmente, coisa e tal. Primeira coisa, esse tipo de coisa aqui eu acho um absurdo. Eu já falei para vocês a opinião que eu tenho sobre a questão da aplicação que é feita tradicionalmente no Brasil dos crimes contra a honra, né? Eu acho que não existe crime doloso contra a honra. O Luciano Hang, quando chamou o cara de esquerda opata e mandou ele ir para Cuba, ele estava simplesmente expressando sua opinião sobre aquela pessoa. Ele não tinha interesse de ofender a pessoa. A pessoa se ofendeu porque quis. Ele não tinha interesse de ofender. Ele estava meramente expondo a opinião que tinha sobre a outra pessoa. A minha visão sobre os crimes contra a honra é que eles deveriam ser tratados aqui no Brasil como são tratados lá nos Estados Unidos. Uma situação dessa nos Estados Unidos poderia resultar em condenação de alguém? Poderia, se a pessoa que foi ofendida, conseguir provar no processo que a pessoa que ofendeu ela fez isso com o explícito interesse de ofender a pessoa. Não pode ser, tipo assim, eu te acho um banana, eu te chamo de banana. Meu interesse é te ofender? Não, eu estou expressando a minha opinião sobre você. Eu não quero te ofender, não. Você se ofende se você quiser. Então, ou seja, isso não deveria ser injúria. Eu reconheço que no Brasil há essa jurisprudência, há essa doutrina, que qualquer um usou palavrão com qualquer pessoa é automaticamente injúria, calúnia, difamação, não sei o que lá. E, de novo, eu acho isso um absurdo. Não é pra ser assim. Se eu estou expressando meramente o que eu penso de você, eu não quero que você se ofende. Eu não estou nem aí pra o que você está pensando. Eu não gosto de você. Eu estou te xingando porque eu não gosto de você. Não estou preocupado com o que você está pensando. Lá nos Estados Unidos e, aliás, em todos os países civilizados do mundo, isso só é uma injúria, que foi a condenação dele aqui, né? A condenação foi por injúria especificamente aqui. Apenas de um ano e quatro meses de reclusão e quatro meses de detenção, ambas com base em regime aberto, por injúria, difamação e injúria contra o arquiteto Humberto Tadeu Hickel, né? Que foi o cara que entrou com a ação contra ele. Então, o que eu falo é isso. A minha visão, que eu acho que deveria ser a correta, é que você só teria a pena de difamação, injúria e calúnia quando a pessoa tem o interesse de que você seja difamado, que a sua honra seja ofendida. Não foi esse caso aqui. O Luciano Hangry conhecia a pessoa, nem sabia quem era o cara. O cara entrou com uma ação, isso aqui é muito antes da eleição, tá? Isso aqui é uma ação que o cara entrou justamente porque era contra a construção da estátua da liberdade, né? Nas lojas Havan, né? O cara é um arquiteto, ficou ofendido e não quer que construa uma estátua da liberdade, né? Ou seja, de novo, no meu ponto de vista libertário, o que a pessoa faz na propriedade privada dela é direito dela. Ah, mas ficou feio. Achei feio, não gostei. Lamento muito, né? Você pode comprar a propriedade da pessoa e impedir esse tipo de coisa. Essa é a visão que eu tenho dessa história toda. Acho um absurdo a visão que existe no Brasil. Infelizmente, é uma visão que é comum aqui no Brasil de que basta você proferir um palavrão ou proferir uma palavra ofensiva, basta a pessoa se sentir ofendida pra você ter a intenção de ofender ela. Não, não existe isso. Você não teve a intenção de ofender ela. Você nem conhecia a pessoa. Pra você ter a intenção de ofender a pessoa, a outra parte tem que provar que você queria isso, você queria ofender aquela pessoa, você estava preocupado com a situação dela depois disso. Se você não conhece a pessoa, você não está preocupado com isso, né? Enfim, esse é o grande dilema, que eu acho que é a grande diferença da liberdade de expressão aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos. E se você admite que o que ele fez aqui foi uma, digamos, uma injúria culposa, como não tem injúria culposa no Código Penal, ele não seria punido por nada, né? Bom, é lógico, o Luciano Hang está recorrendo dessa decisão, e não, ele não vai ser preso. Como eu já expliquei pra vocês, crimes de baixo potencial ofensivo no Brasil, é muito difícil você ser preso. Existe uma série de requisitos que você pode fazer pra evitar esse tipo de situação. Pelo que eu entendi, eu dei uma olhada muito por alto no processo aqui, não tive acesso a detalhes, mas pelo que eu entendi da coisa, foi usada justamente a substituição de pena, né? Que é o artigo 44 do Código Penal. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade quando aplicada a pena privativa de liberdade não superior a quatro anos, Então, como foi um ano e quatro meses, mais quatro meses, deu um ano e oito meses, não deu quatro anos. O crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. Chamar alguém de esquerdopata, você não está ameaçando ninguém. Mandar a pessoa viajar pra Cuba, também não. Qualquer que seja a pena aplicada, ou se o crime for culposo. Ou seja, se o crime for doloso, ele não pode ter pena superior a quatro anos. Se o crime for culposo, qualquer que seja o crime, né? O réu não for reincidente em crime doloso e a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e circunstâncias, entendam que essa substituição seja suficiente. Então, o juiz deu a pena de um ano e quatro meses e considerou que podia substituir isso por pagamento de pensão. É o que acontece, tipicamente, pagamento de pena convertidas em prestação de serviço comunitário. Tipicamente, prestação de serviço comunitário no Brasil é pagamento de cesta básica. O juiz vai designar uma entidade filantrópica que você vai ser obrigado a fazer um pagamento pra essa entidade filantrópica. Se você não tiver dinheiro pra fazer isso, aí sim ele pode designar uma entidade filantrópica que você vai efetivamente prestar serviço comunitário, ou seja, você vai ter que ir lá ajudar a limpar o lugar, fazer alguma coisa lá, enfim. Mas isso só é aplicado se você não tem condições de simplesmente dar o dinheiro pra essa entidade filantrópica. Todo mundo prefere o dinheiro, né? A entidade filantrópica prefere, o tribunal prefere, o juiz prefere, todo mundo prefere. Geralmente a pessoa prefere também, é melhor pagar e resolver o problema, né? Além disso, botou uma indenização de 35 salários mínimos, né? Realmente puxado isso, dado que a ofensa que ele teria falado seria que o cara era esquerdopata. E, caramba, não sei se o cara é esquerdopata ou não, mas isso não é um xingamento, digamos, particularmente ruim, né? Enfim, ou seja, isso tudo aqui, teve a multa de 20 dias multa e coisa e tal, o Luciano Hang vai ter que pagar 300 mil reais no total, uma parte para o cara, outra parte para a justiça, né? E 30, 40 mil, 40 mil, entre 40 e 45 mil reais para o cara e o resto para a justiça. É uma pena pesada para esse tipo de crime, tá? Geralmente não dá nem isso, né? Para ele considerar que a sentença de injúria e difamação foi um ano e quatro meses, ele jogou isso lá no topo da pena, quer ver? Se você vier aqui, difamação, difamar alguém imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação, né? De novo, difamar alguém, você teve o propósito de difamar alguém, você teve interesse, você iria difamar a pessoa. Eu não consegui ver isso aqui, eu acho que a outra parte tinha que provar que o interesse dele era difamar. Meramente o fato dele ter falado não quer dizer ter usado um palavrão para descrever a pessoa, usado uma palavra de baixo calão, não deveria ser. Mas repito, esse é o meu entendimento pessoal sobre a lei no Brasil. Realmente o entendimento que perdura aqui dos juízes é, falou palavrão, meu amigo, é injúria, é difamação. Então aqui, três meses a um ano e multa. Injúria de um a seis meses, ou seja, o máximo que ele poderia pegar aqui seria um ano e seis meses, ele pegou um ano e quatro meses. Ou seja, o juiz botou a dosimetria da pena lá no talo, né? Achei um absurdo isso aqui, realmente, que iriam sacanear o Luciano Hang, né? Luciano Hang vai recorrer da pena, mesmo, não vai para a cadeia, tá? Mas isso é ruim, por quê? Porque quer dizer que esse tipo de substituição só acontece uma vez. Se ele for condenado de novo, aí não tem como substituir, entendeu? Tem as outras coisas, né? Você tem, além da substituição, você tem o sursi e tem a transação penal. São esses três recursos aqui que, para crimes de menor potencial ofensivo, transformam a sua pena em cesta básica, né? A substituição de pena ele já fez, ele poderia ter feito uma transação penal. Poderia ter feito. Não sei qual foi a condição lá. Acabou não aceitando a transação penal. A transação penal, ele nem sequer seria processado, né? Mas, tipicamente, transação penal, em caso de injúria, requer a aceitação do outro lado também. Então, enfim, poderia ter feito a transação penal. Não sei por que não quis fazer a transação penal. Fez a substituição de pena. E ainda pode fazer o sursi, né? Tem uma terceira possibilidade ainda. Mas, depois disso, você vai para a cadeia mesmo. Então, é sempre ruim quando você tem uma condenação dessa. De qualquer forma, como eu falei, ele vai recorrer e não vai ser condenado. Achei pesada a pena, tá? O pessoal queria sacanear o Hang lá, no G-Crim, lá em Porto Alegre. Na verdade, não foi no G-Crim, foi na Câmara Recursal. Já foi na segunda instância isso daqui, ó. Câmara Especial Criminal, que é o Recursal do G-Crim, né? Ou seja, ele pode recorrer agora para o STJ e STF só. Não tem outro recurso a nível mais baixo, não. Mas, certamente, o Luciano Hang vai recorrer. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.